Ora viva pessoal, mais uma vez muito obrigado por visualizar os meus vídeos. Hoje venho falar aqui sobre uma moeda de 1 euro, de Portugal. Uma moeda que está praticamente flor de cunho, suerba mais. E é uma moeda rara porque tem pouca tiragem. Bem, esta moeda, como todas as moedas de euro, aqui no seu reverso, está cunhado o valor facial, 1 euro, mapa de novo, LL, no seu anverse, Portugal. 7 castelos, 5 quinas e as estrelas representantes da União Europeia. O rebordo desta moeda, como todas de 1 euro, é um rebordo serrilhado, intermitente, serrilhado liso, serrilhado liso. A espessura desta moeda é de 2 milímetros, vírgula 33, o seu diâmetro de 23,25 e o seu peso 7,5 gramas. Efeito medalha, como todas as moedas do euro, formato redondo. A composição desta moeda é bimetálica, com o núcleo de níquel, banhada com o proníquel, e o anel do níquel latão. Circulação normal. Eu resolvi fazer o vídeo sobre esta moeda, porque para os amantes de erros nas moedas do euro, principalmente, como eu, gosto de partilhar certos erros que eu verifico nas moedas. Esta moeda já é uma moeda rara, porque é de 2020, ainda não tem muita saída, ainda não se vê muitas em circulação. Tem. Portugal. 2020. Reparem. Descobri dois erros, dois defeitos, nesta moeda. Que vou passar a descrever. Que aqui entra a junção do núcleo com o ar. Ela é tão brilhante que, não sei se conseguem ver. Toda esta área que eu estou aqui a apontar. Isto é um erro, isto é um erro, do fabrico, porquê. Ver assim, talvez, consigam ver o que eu quero mostrar. Ver assim, talvez, consigam ver o que eu quero mostrar. A data de 2020, onde eu estou aqui a apontar, este espaço, está descentrada. 2020, 0,2, 0,2, 0,2, 0,2, 0,2, aqui o 2, está aqui entre os dois metais. Além deste erro, consegui verificar outro. Aqui no seu rebordo, tentar que os senhores visualizadores consigam ver o que eu estou a querer mostrar. Vou mostrar. Mas, realmente, uma moeda é soberba. Brilha bastante. Talvez... Agora... Assim... Deixa eu ver... Esta zona de serrilhado da moeda... Portanto... Aqui... Neste bocado de serrilhado... Ela apresenta... Um defeito... Um defeito... Que... Que... Como podem verificar, onde eu estou aqui a apontar... Faz estilo um holograma. Além disso... Este serrilhado... Inicia... Na vertical... Os riscos estão na vertical... E tenho aqui uma parte... Que... Que... Nota-se... Perfeitamente... Ora... Assim... Ora... Aqui está... Este risco todo... Por aqui... Fora... Na horizontal... Desta área... Serrilhada... Isto é um erro... E... Viram... Perfeitamente... Agora que eu já rolei outra vez a moeda... Estão a ver... Aqui... Neste bocado de serrilhado... Um erro... Além de... Aqui no anverso... Na tal... Zona... Da data... Volto... A mostrar... Tem... Núcleo... Descentrado... Moeda bonita... De Portugal... 2020... Uma moeda... Bastante escassa... Esta... Num estado... Soberbo... Espero que tenham gostado... Da apresentação... Desta moeda... Muito obrigado... Mais uma vez... Por visualizarem... Cumprimentos... Comentem... Deixem o seu like... Se quiserem... E partilhem... Muito obrigado... Até o meu próximo vídeo...